Existem duas grandes maneiras de saber informações ou denúncias relativas a esse crime de pedagogia. As principais são as denúncias feitas pelos usuários de aplicativos como Google, Facebook, Tinder, esse tipo de aplicativos. Eles recebem as denúncias do compartilhamento ou de qualquer comentário que insiste a prática do crime de pedagogia. E aí, todas as denúncias são analisadas por uma ONG norte-americana. E aí, quando eles confirmam essa suspeita de que pode haver material realmente de pedagogia, eles iriam para os países de onde partiram esse material para que seja feita a investigação. Então, essa era uma maneira eficaz de iniciar a investigação. E a gente apura não apenas a pedofilia, a pornografia infantil, mas também o discurso de vulnerável. Porque, muitas vezes, o criminoso começa a possuir e armazenar o discurso de material, mas, eventualmente, para ele não ser a suficiente. Sim, sim. E aí, ele irá começar a abusar de crianças do seu convívio. Por isso, eu queria contar que a investigação seja completa.